A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado. Compre gemas e benção da Lonova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. Aro! Salve, salve galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Trem Waves. Eu sou o Japeta. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a melhor forma de farmar aqui o Lamp Lumen, que fica ali em Tiger Small Mine, tá? Lamp Lumen é um recurso que você vai querer muito, tá gente? Agora no começo do jogo, porque é uma forma de você gastar aqui e comprar muitos recursos aqui nessa lojinha. Vou mostrar pra vocês. Essa loja fica bem aqui, tá gente? Bem aqui, Tiger Small. Eu já fiz um vídeo explicando como que desbloqueia essa loja. Basicamente você tem que fazer a missão Shadows of the Pash, tá? E ela dura R$2,00 pra você conseguir terminar. Aí depois disso você pode comprar aqui, trocando por Lamp Lumen, você pode comprar uma arma 4 estrelas, uma dessas aqui, tá? Você também pode comprar XP de arma. Você pode comprar também mora, né? 100 mil de mora. E dá pra comprar esses itens que servem pra você upgradear aqui, melhorar suas armas e seus talentos. Aquele que gasta resina, tá? Então aqui você vai estar economizando resina comprando isso aqui, o que é muito, muito bom. Lembrando, tá gente? Que essa loja, ela não atualiza, tá? Você comprou uma vez tudo aqui, já era. Ok, galera? Então dito isso, outra dica muito boa, tá? Que eu vou dar pra vocês. Tentem fazer esse farm de minérios em grupo, tá gente? Compensa muito você fazer isso no multiplayer, né? Chama mais dois amiguxos. E aí você tem três mundos garantidos pra você pegar esses minérios. E é muito fácil você pegar minério aqui com os amigos. Porque o range que você pega os itens, ele não tem range praticamente. Qualquer lugar que você farma um minério, tipo, ó, eu tô aqui em cima, né? E o Ser Paulo tá lá embaixo, ó. Aí, pega o minério aí, ó, Ser Paulo. Ó, eu tô falando pra ele pegar o minério agora. Ó, ele pode tá lá na PQP, ó, tá vendo? Ele pegou o Lamp Lumen lá embaixo e eu aqui em cima, ó, peguei o Lamp Lumen. Então, dessa forma, você vai conseguir fazer a rota muito mais rápido. Porque enquanto um tá farmando de um lado, né? O outro tá farmando lá do outro lado. Então, as três pessoas ao mesmo tempo, vai farmar muito, mas muito mais rápido. Então, essa é uma dica muito boa, né? Você faz ali três amiguinhos e aí cada um vai pra um lado, né? Tipo, ó, fica um no meio aqui, aí o outro vem aqui nessa caverna e o outro vem aqui nessa caverna. Todo mundo faz bem rápido, né? Todo mundo pega os minérios, um vai compartilhando com o outro e todo mundo fica feliz junto, tá? Então, tentem fazer essas fotos com amiguxos. Se você não tiver amiguxo, não se preocupe. Venham para twitch.tv.bajapeta aqui o chat, ó. Tá cheio de pessoas querendo ser os seus amiguxos. Tem muita gente aqui, ó, querendo ser os seus amiguxos. É só você vir aqui na Twitch e aí, né? Chama a galera lá, ó, pra farmar junto, beleza? Outra coisa também, gente, que é muito importante, tá? É que esses minérios, eles resetam todos os dias. Às seis da manhã. No momento que bater às seis da manhã, ele respalna. Eu provei isso já, porque teve uma hora que eu tava farmando assim, ó. Eu bati no minério assim, quebrou, aí deu seis da manhã, aí ele, pum, brotou bem na minha frente. Então, seis da manhã, exatamente, tá? Todos os dias vão respalna esses minérios, então você pode farmar ele todos os dias. Bom, gente, então eu vou começar aqui nossa rota. Eu vou entrar aqui nessa caverna, tá? Fica a entrada bem aqui, ó. Nessa parte do mapa. É por aqui que a gente entra. Aí você vai ter que ir lá até no fundo, pra encontrar aqui os primeiros minérios. Eu recomendo vocês colocarem um teleporte portátil aqui, tá, ó. Nesse lugar que eu coloquei, ó. E aqui é onde você começa a encontrar os minérios, ó. Então, aqui já vai ter o primeiro, ó, o segundo. Né, aparentemente aqui é pra ter sete, tá? Então eu peguei, ó, três agora aqui. No mapa interativo eu tava falando que é sete. Vamos ver quantos que a gente acha aqui, ó. Encontrei três. Você vai indo. Vai observando em volta, né, pra ver se não ficou nada pra trás. Aí tem mais dois aqui, cinco. Só falta mais dois, aparentemente. Mas eu tô achando que vai ter mais, né. Ó, já tá errado o mapa interativo. Eu achei três aqui. Então no caso aqui são oito, tá, gente. São oito, na verdade. Não são sete. Ok, nessa primeira parte. Certo, galera? Agora vamos passar pra segunda caverna. A segunda caverna, a entrada fica aqui, tá? Nessa água aqui. Vai vir por aqui, ó. Entra aqui na caverna. E aí você vai descer. Quando você descer, você pode ir pra frente. Aqui. Ou você pode voltar, tá? Tem um caminho pra voltar aqui, ó. Aí você primeiro vai pegar esse caminho de volta. Tá? Porque aí vão ter alguns minérios aqui embaixo. Vai ter um minério aqui. Nessa parte aqui. No caso é esse local aqui. Aí vai ter um pouquinho mais pra frente aqui, ó. Continua andando. Vai ter outro minério aqui, ó. Beleza? Assim que você destruir esses dois minérios, você pode voltar lá pro outro lado, tá? Agora se você já tiver esses teleportes aqui desbloqueados, galera. Aí você não precisa voltar por aqui, tá? Você pode vir direto nesse teleporte aqui, ó. E aí vai ter mais minérios, tá? Agora se você não tiver desbloqueado ainda, né? Você vem andando, tá? No caso, a entrada ficava ali, né? Só que aí dali, até você chegar aqui, não vai ter nenhum minério no caminho. Então é melhor já pegar direto esse teleporte aqui. Aí logo que você pega esse teleporte, ó. Vai ter já minério aqui na parte de cima. Tá aqui, ó. Nessa parte de cima. Mais lampilumen. Esse outro também. Flor Amber. Depois que você pegou esses aqui. Você vai subir de novo aqui, ó. E aí aqui vão ter mais, tá? Por cima, ó. Você vem por cima aqui. Aí aqui acabou essa parte de cima. Mas, né, não se esquece de pegar aqueles outros também, ó. Não é o lampilumen, né? Mas serve também ali e tal. Já aproveita que você tá perto, né? Já pega também. Certo, galera? Depois que você pegou esses daqui. Aí você vai voltar, tá? Pra esse teleporte. Dessa vez, em vez de ir pra cima, a gente vai pra baixo, tá? Vai descer aqui, ó. E aí descendo aqui vão ter também... Alguns lampilumens. Beleza? É só ir um pouquinho aqui pra frente dos escorpiões. E vai ter aqui, ó. Mais um. Mais dois. Tem mais outro. Três. E mais um aqui. Vamos continuar aqui. Eu acho que esse é o último. Ok. Então, pegamos todos aqui dessa caverna, tá? Mais pra frente ali não tem mais nada. Ok, galera. Agora a gente vai entrar na caverna do boss aqui, tá? Do lampilumen miriat. Né? Dá pra entrar por aqui, mas... No caminho tem vários minérios, então a gente vai entrar pela entrada original. Então, no caso, você vai pegar esse teleporte aqui. Beleza? Vai chegar aqui, ó. Descer aqui, tá? Desce aqui nessa esteira. Nessa rampa. E aqui pra baixo, ó. Você vai ter a cavernona, beleza? E aqui já vai ter os primeiros minérios, ó. Começa por aqui. E vai ter mais um. E agora a gente vai entrando na caverna, ó. Mais um aqui. Três. Agora a gente vai indo pro sul, ó. Aqui já vai ter mais dois. Vai continuando aqui descendo. Já perdi a conta, tá? Cinco? Perdi a conta já. Ó, mais dois aqui. Continua descendo. Vamos ter mais... Mais um aqui. Mais um aqui. Aí aqui descendo. Vai ter mais três. Então tem bastante mesmo aqui nessa parte. Ó, mais um aqui. Agora chegamos aqui no teleporte, ó. O teleporte tá aqui. E é isso, ó. Chegando aqui no boss. Aí não tem mais nada, tá? Ali pra frente não tem mais nada. E já acabou. Então a gente tinha 247, foi pra 261. Então a gente pegou 14 aqui. Bastante, hein? Tá, gente. Agora a gente pegou todos os das... Os que fiquem em cavernas, tá? Dessas cavernas maiores. Agora a gente vai pegar aqui os que ficam em volta aqui de Tiger's Mountain Mine. Na parte de cima. E tem uns que ficam nos buraquinhos também. Vamos tentar pegar todos aqui. Então a gente começa aqui por esse teleporte, tá? Tem que teleportar aqui, ó. Do lado já vão ter... Alguns minérios. Aqui um. Mais três aqui. Quatro. Quatro. E aqui tem mais dois, ó. Pra liberar esse tem que fazer uma missão, tá? Vai fazendo todas as missões que uma hora libera pra vocês, tá, gente? E é isso. Essa parte são esses seis. Agora subindo aqui pra cá, ó. Eu não desci nada, tá? Eu só vim reto aqui desse teleporte pra cá. Vim reto, ó. Ali o teleporte, tá vendo? Aí chegando aqui perto dessas máquinas, ó. Vai ter mais... Cristalzinhos aqui. Lamp Lume de novo. Mais dois aqui, tá? E chegando aqui mais pro fundo, acho que não vai ter mais nenhum pra cá. Ó, gente. Agora... Mesma coisa, tá? Você vai pegar esse teleporte. E agora vai impresso pro outro lado, ó. O teleporte tá ali, tá vendo? Você vai vir pra esse lado. Aí vão ter dois aqui, tá vendo? Então daquele teleporte ali, né? Você vai pra vários lados que você vai encontrando... Aqui vários minérios, né? No caso pra cá tinha seis. Pra cá tinha mais dois. Pra cá tinha mais dois. E aí depois que você pegar esse, você vai continuar aqui em frente. E vão ter mais alguns minérios aqui pra frente. Aqui nessa parte, ó. Vai ter mais um aqui. E mais outro ali. Então são mais dois aqui. E aí eu acho que dessa parte já acabou, tá? Ó, galera. Então é isso. Tem dois locais... Que... No mapa interativo eu olhei. Tá falando que tem minério. Que é aqui. E no outro lugar seria aqui, tá? Mas eu não encontrei de jeito nenhum eles. Tentei encontrar caverna aqui, não encontrei. Tentei encontrar caverna aqui, não encontrei. Então não sei se tá certo esses mapas, tá? Certo, galera? Então é isso, ó. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Não se esquece de deixar o like. Seguir a playlist do WWE do Utiline Waves. Pra não perder mais nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e... Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um show para o pé de um romano favorito. E aí Obrigado.